Ah, vou pegar a câmera, aí é só pra câmera, olha lá embaixo, agora ele vai buscar a caixa, você vê que ele tá com a energia cheia, mas ele já subindo já, bora, 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 vai subindo, já vai subindo pra caixa, olha lá, já vai subindo pra caixa. Ele foi pra caixa ou não? Foi, foi pra caixa, tá na caixa já? Mano, esse tanque é foda, viu como é fácil, agora todos vão subir, acham tudo em cima não. Deixa eu vim, acho que continua lá embaixo ainda, não, dois, dois lá embaixo, não cantou, eles não subiram não, vamos descer, vamos descer então, vamos descer, dá pra salvar o Edinho, pô, é, estamos descendo, estamos descendo, eu e o, já estamos descendo aqui. Já marquei, já marquei, já marquei, agora corre agora. Mano, ele correu aqui, ó, ele correu aqui, ó, acabou de passar aqui, ó. Vai levantar o... Tem a última bolinha aí, ó. E aí, ó, ele correu aqui, ó. Vai, 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 vai. 1 Hostile restante. Vamos fazer isso. Como isso aqui não pai? Como isso aqui não porra? Como isso aqui não? Com um menino no colo ai na misera. Ah velho, desculpa. E com 34 de Kbps subindo, de megabytes subindo e 8 descendo. Alô?